Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor traga hoje pra você a sua resposta, gente. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos clamar a Deus pela sua necessidade, gente. Pelo que você precisa hoje receber do Senhor. Se você está passando por dificuldades que precisam ser resolvidas com urgência na sua vida, nós vamos juntos fazer esta oração para buscar a presença do Pai. Porque pra qualquer área da sua vida, o Senhor pode transformar a sua história e te trazer a providência e a provisão que você tanto precisa. Então já deixe o seu pedido de oração para a gente orar por você. Curta e compartilhe este vídeo para que a mensagem de Deus alcance mais vidas. E profetize com fé, durante todo o seu dia, a nossa frase da vitória. Pai amado, realiza a minha bênção urgente, em nome de Jesus. Repita com toda a sua fé e escreva aqui nos comentários. Hoje é terça-feira, dia 30 de março de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por tudo que já fez por nós e por nos amar tanto assim. Pai querido, nós sabemos que somos pecadores e que não merecemos as tuas bênçãos, mas clamamos pela tua misericórdia e pela tua graça, para nos trazer o teu milagre, gente. São tantas pessoas aqui, Senhor, precisando do teu socorro e da tua ajuda. Vem então com o teu poder, meu Pai, e traga o teu refrigério para cada um. Atende o teu clamor, Senhor, livra esta pessoa do fundo do poço. Tira ela, meu Pai, deste deserto sem fim. Estende a tua mão, meu Deus, e levanta quem está caído. Pai querido, abençoa esse chefe de família, que hoje se encontra sem emprego e sem nenhuma enda. Abra todas as portas à prosperidade e libera todos os caminhos que estão trancados. Traga ajuda, meu Deus, para quem se encontra endividado. Vem contar solução, meu Pai, e com a tua providência. Faz o teu milagre em suas vidas. Traga a resposta que eles tanto procuram. Entrega esta bênção urgente agora e conforta os seus corações. Entre em suas casas, meu Deus, e hoje cada um com teu olho santo. Derrama a tua fartura e a tua provisão. Inunda este lar com a tua abundância. E traga paz, o amor e muita felicidade. Ilumina cada canto da sua casa e leva embora tudo o que não pertence a ti. Vem com tua luz, Senhor, e acaba com todas as trevas do teu caminho. E manifesta a tua glória em sua vida. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de tudo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu confio, meu Deus, que o Senhor vai trazer a resposta urgente para esta pessoa que ora aqui comigo. Entrega agora, Senhor, para cada um a sua bênção tão desejada. E traga a ajuda que ela tanto precisa. Vem, meu Deus, com a tua provisão. E derrama o teu bálsamo de cura. Para quem está enfermo. Leve embora toda a tua dor. Acaba com essa doença. E restaura a sua saúde. Enche os teus celeiros, Senhor. Transborda os seus cálices. E abastece a tua mesa. Abra todas as portas, Senhor. E libera todos os caminhos. Traga os recursos, Senhor. Traga o emprego. As oportunidades. A provisão. E o seu sustento. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mão algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Lunges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Com longos dias. Pai amado. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir. Para que entre. Na vida desta pessoa. E muda tua história. Pai querido. A tua palavra nos diz. Em 1 Pedro. Capítulo 5. Versículo 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. O que Ele tem cuidado de vocês. Então, Senhor. Nós estamos aqui para nos humilhar diante de Ti. E para fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, Pai. A colocar em Ti. Todas as nossas angústias e ansiedades. E confiar que o Senhor está cuidando de nós. E resolvendo todas as coisas. Derrama então, Senhor. Todas as Suas bênçãos sobre nós. Corta os laços de morte. Quebra as correntes que nos prendem. Tira setas e dardos inflamados do mal. Solta as amarras. Expulsa os trabalhadores das trevas. E anula toda a obra de macumba. De feitiçaria e de bruxaria. E traga o livramento de toda maldição. E de todo ataque do inimigo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas. E debaixo das suas asas. Te confiarás. A sua verdade. Será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite. Nem da seta. Que voa de dia. Nem da peste. Que anda na escuridão. Nem da mortandade. Que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor. És o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles se sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei. Poloei e retiro alto. Porque conheceu meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. E o glorificarei. Fartaloei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado. Em nome de Jesus. Traga agora, Senhor. A tua resposta urgente. Para esta pessoa. Que orou com toda a sua fé. Aqui comigo. Porque eu sei, Senhor. Que tu és o Deus. Que não abandona. Aquele que te busca. De todo o coração. E que acredita no teu poder. Então traz, Senhor. A tua resposta urgente. Para cada pedido de oração. Que foi feito aqui neste canal. Realiza, meu Deus. Os teus propósitos. Sobre cada pessoa. E traga o teu milagre. E a tua provisão. Porque nós somos teus filhos, Pai querido. E necessitamos da tua bondade. E da tua luz. Derrama o teu amor. E a tua paz sobre nós, Senhor. E concede o teu milagre. E a tua resposta urgente. É o que desejamos, meu Pai. E já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor. Sejam derramadas. Sobre a sua vida. E que o poder do Espírito Santo. Te proteja. De todo o mal. Se a vontade de Deus permitir. Nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.